E não esquecendo que Que daqui a pouquinho Nós seríamos também Senhor Joaquim Mas nós sabemos Que a galera também gosta De curtir, pega A mão feira de satana Coisa linda, coisa linda A mão feira de satana A mão feira de satana A mão feira de satana Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Vamos começar a sofrer. Quem é que já tá bebendo, levanta o copo aí! Esse é o Tiago aqui em casa. Lembrando pra você, nossa festa sendo transmitida ao vivo do YouTube, lá no canal Área TV. Vamos lá então, a sofrência começa agora, porque vem aí a voz que emociona. Prepara o coração, que vem ele aí, Paulo Henrique! Amém! 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 Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Já que devolvemos as coisas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa, A voz, tu sabe que Tava aproveitando a vida Seguindo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando, tu sabe que Beijar todas as bocas Depois que termina é fácil demais Parecer que sou parceiro, todo mundo um par Mas esqueça-me se for capaz Quase namorar, encostar pra tentar Tirei minha paz Por até pônei de cidade e vás Vem com o pé Vem, vem Seu família não me dê, então vou escutar E tá aproveitando a vida Com os amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando E beijar todas as bocas Depois que termina Só você Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar, encostar pra tentar Tirei minha paz Muda telefone de cidade e vás Gabi, tamo junto Só me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz É fácil demais Mas sexo fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar, encostar pra tentar Tirei minha paz Muda telefone de cidade e vás Mas esqueça-me se for capaz Glória e bala, tamo junto Meu amor, essa pessoa grande Vem, acompanha Esqueça-me se for capaz Meu parceiro, J.P. na viola Só quem sabe cana-se comigo Vem, ó, tu vem Te leva pro cinema Você até conta com ela Faço o seu destino Te trato com carinho Vou te surpreender Vem, ó, tu vem Vem, ó, tu vem Eu faço melhor como eu sou Eu grito que te quero Posso até ficar bem rouco Vem, ó, tu vem Por você Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar o vídeo e mostrar pro mundo O tanto, o tanto que te quero E o tanto que te amo Você é quem sabe cana-se comigo Te leva pro cinema Você até conta com ela Faço o seu destino Te trato com carinho Vou te surpreender Deixa eu pra reclamar Eu faço melhor como eu sou Eu grito que te quero Posso até ficar bem rouco Por você Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar o vídeo e mostrar pro mundo O tanto Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar o vídeo e mostrar pro mundo Vem, ó, meu, meu Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar o vídeo e mostrar pro mundo O tanto, o tanto que te quero E o tanto que te amo Te leva pro cinema Você até conta com ela Faço o seu destino Te trato com carinho Você vai ver Vou te surpreender Simbora, vim, 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 vim Onde você tá Onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na saudade que me acerta Já minha raiva acerta Você sabe que eu sou capaz de ficar Só me conta bem alto bem Aí que mora o perigo Aí que eu sei as consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vai na cama, vai no risco Fica bem Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo E que eu sei as consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Pra quem já tá fodido Vivo no saco, seu parceiro não viu Meu parceiro e o uri Tamo junto, meu irmão, obrigada Cê é pra onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na saudade que me acerta Deixa minha raiva certa Cê sabe que eu sou incapaz Vou deixar pra galera te ver em Santana Quem sabe quando é baixinho, baixinho Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Vem alto É que vale a pena Grande mão Vem Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei as consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vai na cama, vai no risco Vem Vem έχinho Vem 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 Iva na pena Vem É melhor parar por aqui Daqui a pouco caminho sem volta Você sabe prender a boca sem usar Mas sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só deixar Eu não encaixo bem a sua vida Sabe, canta É que seu bebê se quer Você fica comigo um dia Não é espalada, balada, balada Você gosta de ser enganada Desculpa não ser esse cara Nem querer uma noite faz nada Não combina com minha vida tá Você fica comigo um dia Não é espalada, balada, balada Você gosta de ser enganada Desculpa não ser esse cara Mota os pés do nome dele Viu, Simone? É melhor parar por aqui Daqui a pouco caminho sem volta Você sabe prender a boca sem usar Gema sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só deixar Eu não encaixo bem a sua vida Eu não encaixo bem na sua vida É que seu bebê se quer É uma noite faz nada Você fica comigo um dia Não é espalada, balada, balada Você gosta de ser enganada Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Não é espalada, balada, balada Vem, ajuda bem o nome dele Então, janta Obrigado, viram Simbora, levanta Simbora, levanta E tudo bem É necessário essas brigas pra ficar mais bem Maturidade é pra quem quer Não pra quem diz que tem Fiz com a tira, já faço nem sem Direction Vem, companheira Que te pegue um doce novo Sem querer tirar sua roupa Em vez de usar Diz de levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente Vem, vem Você é escondido, mulher Que tudo mundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar tudo o que cê quer Menina que não cê quiser Muito louco, não diz de entrada Só não vou sair, será Vem Esperar Vem, companheira Simbora E tudo bem É necessário essas brigas pra ficar mais bem Maturidade é pra quem quer Não pra quem diz que tem Acho que não tira, já faço nem sem Tirei que o cheiro também Quinte perguntou o seu nome Sem querer tirar sua roupa Não quis se aproveitar Quando estava louca Ao invés de usar Vem, se levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente Ficar Você é escondido, mulher Que tudo mundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar tudo o que cê quer Menina que não cê quiser Muito louco, não diz de entrada Só não posso esperar Você é escondido, mulher Que tudo mundo quer Cuidado pra não se queimar Já tem o que cê quer Menina que não cê quiser Muito louco, não diz de entrada Só não posso esperar Esperar Vem com pena Vem, se alguém sabe Quero ser comigo aí Se você beijou e vindo Depois de um filho que eu já Já é fim de idade Vem bater uma saudade Vem bater uma saudade Sei que não posso esperar Pra quem já me esqueceu Doração, prometeu Eu nunca mais cair Sem dignidade Me bater uma saudade Pagaras que agora são mágico Dóve, nove, doze Bora! Bora! Sabe, canta, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem É muita raiva Misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Vai chorar e dar uma porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Tô junto, vem Tô com a pena piora o nome dele, vem Tua canta de filha, esquina, cerveja e bim É fim de tarde Me bateu uma saudade Aquelas que o coração arde Vem, vem Olha, recaindo outra vez Lembrei, vem Baixa, baixa É muita raiva misturada com tristeza Vem, companheira, vem Lembrei Que tá planqueado É muita raiva misturada com tristeza Ai, eu chorar e dar uma porrada na mesa Na mesa Derrama, derrama a cerveja Que tá planqueado 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 Ai, eu chorar e dar uma porrada na mesa Que tá planqueado Que tá planqueado Que tá planqueado É muita raiva misturada com tristeza Ai, eu chorar e dar uma porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Vem com o peito, meu Deus Oi, minha galera, boa noite É um prazer imenso estar fazendo esse show pra vocês Aqui na cidade de Vila de Santana Obrigado por tudo, Deus abençoe grandemente o caro de vocês O Chigrinha, produção e ceniz, produção e meu parceiro Diggins Obrigado por tudo, meu parceiro Yuri Deus abençoe grandemente Tem muita música linda pra vocês aqui Só quem tá apaixonado dá um gritão aí pra mim, vai Se liga nessa daqui que vocês vão amar Canta aí que lá se mora assim, vem Só quem sabe canta bem alto assim, vem Alô, como é que você está? Sei que são duas da manhã, tá tarde demais Decide ligar Isso aí que está namorando, parece estar feliz Meus parabéns, felicidade Isso aí, sabe canta aí, vai Mas se um dia esse cara te fizer chorar Em qualquer lugar, pode ser a compra, não vou me importar Se eu seguir assim, com a gente, eu não vou chorar Mas sei lá, deixa o tempo passar Mas antes de descegar Só quem sabe canta bem alto assim comigo, hein? Vem, 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 vem Você não me esqueceu e nem adianta negar Não trecei a sua amiga, e ela veio me contar E se que não é fácil esquecer o amor assim Vou terminar o namorado, por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar a lésbora, mas eu vou te gerar Vem com o PH Se algum dia esse cara te fizer chorar Em qualquer lugar pode ser a comprar Não vou me importar Oh A gente eu não vou chorar Sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo bem baixinho, viu? Mas antes de... Se você quiser viver Isso aqui vai cantar bem alto comigo Vem com o PH Você não me esqueceu E nem adianta negar É E falo com você Você falou de mim E se que não é fácil Esquecer um amor assim Vou terminar o amor E por você não vou lutar Pode não me enquerder Pode não me aceitar Pode passar esse ano, mas não vou Mas não vou lutar Te descer Vem com o PH Vem com o PH Te descer Vem com o PH 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 As quatro da manhã, a hora tá recaída Paciência é o fim de vir de rei, só vinda Pra ver se tu tá bem Vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sentiu Só ficando bem alto, vem, vem, vem E te esqueci Valendo É a primeira vez que eu penso E a sorte não tá doendo Valendo É a primeira vez que eu penso E a sorte não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar seu Vim por um saco, sim, com pena As quatro da manhã, a hora tá recaída Paciência é o fim de vir de rei, só vinda Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Vejando outra boca Vejando outra boca É a primeira vez que eu penso É a primeira vez que eu penso E a sorte não tá doendo E te esqueci Valendo 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 É a primeira vez que eu penso E a sorte não tá doendo Valendo Valendo É a primeira vez que eu penso Valendo Valendo Se valendo Se valendo Se valendo Vem com o pé Vem com o pé Vem com o pé Nessa casa tem Duas pessoas levantadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Se prende lá no mar E chora na distância De chuveiro quente Pim de honras Desfazadamente Mas não na frente De ninguém E como eu vou falar Pro meu amor Que esse amor não é o dela Se ela descobri Eu perco ela Se ela descobri Eu perco ela E ela Como eu vou falar Pro meu amor Que esse amor não é o dela Se ela descobri Eu perco ela Se ela descobri Eu perco ela E ela Vem com o pé E chora na distância No chuveiro quente No fio e de honras Desfazadamente Mas não na frente Mas não na frente De quem Não atraia ninguém E como eu vou falar Pro meu amor Que esse amor não é o dela Se ela descobri Eu perco ela Se ela descobri Eu perco ela E como eu vou falar Pro meu amor Se ela descobri Eu perco ela Se ela Baixa, 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 galera Baixa, 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 galera Por amor E que esse amor Não é o dela Se ela descobri Eu perco ela Se ela descobri Eu perco ela E ela Sa música linda demais Pra você só mais uma É só mais uma É só dar pra outra Uma mão da ti Uma outra Quanto fim na vida Saideira Destrói os sonhos Diva a vida inteira Você é curtindo O anjo De os seus trinta e poucos anos Ela te esperando Acordando Fazendo os planos Você não vai ganhar Nada com isso Não tem ninguém Achando isso bonito Fazer sua responsabilidade Seu lugar Eu teria vergonha Por mim Você não vai ganhar Você não vai ganhar Ele casa Só incessante Pra achar alguém Interessante Sem enxergar que ela é brilhante E que ela é rar E que ela erra Atirar Tarei Venha Venha Vem 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 Por mim ela teria te deixado Fazer que se ela te ama Então abaixo, abaixo, eu quero ver a galera de pedra Santana, canta no penhora, se vem Sabe, canta É a hora de parar com a presa fada Respeita a sua namorada H.L. Casa Isso é incessante Pra achar alguém interessante De enxergar que ela é brilhante Quer errar Eu posso ser ouvido, tamo junto, meu irmão Obrigado por tudo, tudo é pra ser grande É nóis E aí E aí E aí Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo come sem chegar o quanto eu me enrarei Graças a Deus, velhos, pensando que eu te superei Mesmo eu sabendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido, não ia me resolver Tava confortável, né? Ninguém aprende assim, aprende Rasgarei você pra me aprontar Se todo mundo viu porque você não tava vendo Todo esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulho Apaixonar de novo Todo mundo viu porque você não tava vendo Tô fazendo Pra fazer você se apaixonar por mim Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Muito menos você Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo quando você chegar o quanto eu me enrarei Graças a Deus, velhos, pensando que eu te superei Estão eu sabendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido, não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprende Pide baixinho, pide baixinho Rasgarei você Rasgarei você pra me aprontar Sabe, conta, vai Se todo mundo viu porque você não tava vendo Todo esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo Tô fazendo Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tava vendo Todo esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulho Pra fazer você se apaixonar de novo Vem Todo mundo, todo mundo, todo mundo, vem Vem Todo mundo, todo mundo, vem Todo mundo, menos você Vem Vem com fé agora Vem com fé agora Só quem gostou dá um gritão Aê Vem 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 Como é que foi Me demorando em outro endereço Meu parceiro Maurício O cavalo, tamo junto, meu irmão Obrigado por tudo, Deus abençoe Se eu agradecer pelo carinho de cada um de vocês Obrigado por tudo Meu parceiro Biel Pofoqueiro Estouro É nóis, simbora, vamos de música pra galera Simbora Simbora, minha banda Vamos de música O que você pensa de mim Nada e nem ninguém vai votar Só não me confunda com outras pessoas Te falando isso numa boa E você pensa de mim Para agora então de achar É sério, agora a nossa vai perdoar Entre as pessoas O tempo relógio que me fala Você beija com sabor de bala Todos os momentos são bonitos Mas confesso que alguns eu gostaria de esquecer Gente nem se conhecer Quero ter por meu ser feliz Me fazer ver Me fazer ver Eu pedi a Deus algum sinal pra prosseguir Você vem Na localização pra estarmos aqui Para de pensar Justo para ir pra ti Eu não tô querendo me envolver com ninguém E você vem Passando o pico no saco Segura o meu irmão Vem Com o PH Vem Matheus fez o nome dele E você pensa de mim Tu no saco, sem Tô querendo acabar com o nosso lance E agora o que eu vou fazer Se tudo que eu sempre fiz Foi por você Disseram que me viram até com outra Reventaram toda uma situação Desculpa se te magoei Peço perdão Quem nunca errou que atira a primeira pedra Me sentiu por alto em uma tração Seu Meu coração Esquece tudo e vem pra cá ficar comigo Está na hora de acabar com esse castigo Se alguém sabe, vem Vem com o PH Vem cá Vem cá Gola teu corpo no meio Tanco frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Vem Vem cá Gola teu corpo no meio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Cê mora Cê mora Cê mora Cê mora Vem cá Quando você me toca, não arrepia bem Suas palavras não me tocam mais diferente Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do meu mar No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Sabe, canta, vim com pegar E dou a que doer, caso eu Vim com cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar Vim com pegar E dou a que doer, caso eu Pesca De cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar Tudo fora do meu mar No momento a gente pode ser tudo Vim com cabeça erguida 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 Pra te girar o fundo desse sol E sem largar até assim Perfeita atualizada, é de dança Larga e começa a sair É só ser na vida Sabe, canta, vem, vem, vem Troca a realização de balotar Ensinações que tem alguém do lado Possa voltando pra cada seis Pra provar pro resto Que quem perdeu foi o erro Sabe, canta, vem, rima de só Para de filmar, põe não e vim até lá Só sai saudade desse alto falante Atrás da história, cê tá molhando o volante Vem, 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 vem Só sai saudade desse alto falante Atrás da história, cê tá molhando o volante Chorando o bastão Quero provar que esqueceu Então esquece antes Chorando o bastão Prova que esqueceu Então esquece antes Chorando o bastão Chorando o bastão Chorando o bastão Mas só Do seu carro Só toca indireta Para de filmar, põe não e vim até lá Só sai saudade desse alto falante Do seu carro Só toca indireta Para de filmar, põe não e vim até lá Só sai saudade desse alto falante Atrás da história, cê tá molhando o volante Chorando o bastão Quero provar que esqueceu Então esquece antes Chorando o bastão Prova que esqueceu Então esquece antes Que sem largada é assim Vou descontar na sua cama a raiva Quem eu tô Aproveitar que cê me quer E ela me deixou Já que ela disse que eu não presto Já não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Ela tem namorada E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca começa Deve não ter volta Confirmar Vem Já que ela disse que eu não presto Já não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Ela vem procurar Que queira voltar E não me arranha Não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorado E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca começa E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorado Ela não pode nem sonhar Que a minha boca começa Deve não ter volta Confirmar Vem Vem Com o pé Abaixinha Agora Deve Deve não ter volta Confirmar Vem Vem Só quem sabe Quando tem um doce comigo Vem Tem amores da vida que não são pra vida Nesses casos eu e você somos a prova viva Tem começo que enfim passa na cabeça Até que um belo dia é esse de Sabe, canta, vem, chega chamando pelo nome Que chamou de amor, fogo que valeu o dia Não fala que acabou e não sopra sempre Felizmente, não sabe, canta, vem E a bênção de nós vamos ver E mesmo que isso aí subiu Seja um livro afeto A verdade não valeu o mal que eu tô bebendo Mesmo que ser menino pôr, segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Vem com pé Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Tem amores da vida que não sopra a vida Nesse caso eu e você somos a prova de paz Como é que o fim lhe passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo amor Que te chamou de amor Porque te parei, te amo, para que não acabou Vira o seu prazer Felizmente não me encomo Sabe, canta A verdade não descomover E mesmo que sair da sua vida Seja um livramento A verdade não valer o algo que eu tô pervendo Mesmo que você me diga fora Se segue certo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Vem comigo, cara Simbora Parceiro, caiu teclas, você é top de verdade Bora, bora Vem comigo, cara Meu parceiro medindo a bandeira Você não avisa Pro meu coração Que tá passando Só juizinho Quem? Que o nome era Deus Ele é perfeito pra mim Lá vem a roupa De calma Mas o início Tá estranhado em mim Geral na casa toda No coração esquece Fui no supermercado Com a prova Vejante que o meu acabou Mas o material de limpeza Com a prova Vejante que o meu acabou Mas o material de limpeza Com a prova Vejante que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpe a sujeira Não limpe o amor Não limpe o amor Não limpe o amor E o seu amor Para o meu amor Não limpe o amor Não limpe o amor Tá estranhada em mim Eu cheiro na casa toda O coração esquece Tu no supermercado Comprar o beijo Nossa material de limpeza De passageira E lá vem a roupa De cama Mas o infinito seu cheiro Tá estranhada em mim Eu cheiro na casa toda O coração esquece Tu no supermercado Comprar o beijo Acho que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Não limpa amor Vem com o bem agora Você é meu amor Lá vem a roupa De cama Mas o infinito seu cheiro Tá estranhada em mim Eu cheiro na casa toda O coração esquece Tu no supermercado Comprar o beijo Seu cheiro tá estranhada em mim Eu cheiro na casa toda O coração esquece Tu no supermercado Comprar o beijo Acho que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Ganha teclas Vem com o bem agora Vem com o bem Isso aqui pra comentar É machucar todos os corações Assim vem Se alguém sabe Canta bem alto comigo Vem O nome dele é J.P. na viola Você sabe assim E seu olhar Sempre está muito longe Em um lugar Que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde Da minha paixão Vem! Sempre a voar Pensamento distante E eu me pergunto O que foi que fiz? Mas são palavras Que ninguém responde Chego a pensar Vem, canta bem, olha assim Vem, vem, é Santana Canta comigo, vem, vem E você deve estar Com medo De contar Que seu amor Por mim acabou Nada Nada sente Na hora de amar Vem Eu vejo o sol Se afastando Do horizonte É igual você E se esconder de mim Obrigado, meu irmão Deus abençoe Não sei porquê O amor Que era o cabrante Foi ficando Se alguém está Vem, 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 vem Vem, vem, vem E você deve estar Com medo De contar Que seu amor Por mim acabou Sempre finge Sempre finge Na hora de amar Na hora de amar Na hora de amar É nóis Pio Simões Parceiro Aladim Deus abençoe Grande medo Meu irmão Top demais Vem, se alguém sabe Que era assim Eu vou resumir Minha saudade É expectativa E é realidade Tô esperando Você voltar Mas, planeta Tô disfarçando Minha carença É mentira Sorriso Faço Filho Ver Que volta Tiga Espeçando Nascer Pra não De que viver Na minha Expectativa Veja você Realidade Chorar E beber Até vencer E encher Esquerda Mas, vencer Fazer O quê? Expectativa Realidade Chorar E beber Até vencer E encher Esquerda Mas, vencer Fazer Por quê? Sai, não Amor Eu não quero Você Vem, com pena Vem Me ajuda A mídia Não me dê Meu parceiro Amorau Vem Vem Sou quem sabe Que era assim Tô disfarçando Minha carença É mentira Sorriso Faço Filho Pecoa Diga E só Nossa Diga Não tem que viver Na minha Expectativa Chorar Chorar Sem querer Eu quero você sem querer Eu desejo que ninguém te chame de rainha Vou ter que você beijar depois da mim Eu desejo que nós te dê prazer Espero que você encontre o nosso Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outra pessoa assim Que faça amor com essa amigada Pode falar que pra cada vez o amor não pega Dar pra seu coração vacilar Faz figa e desa Pra quando ter saudade a prega não pegar Desamor não pega E nem fica Nem resta Vai impedir você de vir me procurar Vem, vem, vem Vem, simões, eu não me dei Tamo tudo bem, irmão Vem, pega Se alguém sabe o que era assim, vem Espero que você encontre o nosso Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outra pessoa assim Que faça amor com ele Mas pensando em Pode falar que pra cada vez o amor não pega Cuidado pra seu coração não vá se errar Mas siga e reza Que a quando ter saudade a prega não pegar É assim que qualquer hora vai se descuidar Nem siga e nem reza Vai impedir você de vir me procurar Vai impedir você de vir me procurar Vem, pega Vem, pega Por favor Não beija outra boca na minha frente, não Respeita o luto do meu coração Que ainda não superou É só de imaginar você Nas preliminares do sofá Você virando o olho pra outro na hora cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Deixa Deixa pelo menos O meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim, não tô querendo Vem Deixa pelo menos Eu sou meu coração te esquecer mais um pouquinho Espeita nosso fim Vem com VH Meu parceiro Maurício Vem com VH É nóis, irmão É só de imaginar você Nas primeiras do sofá Você virando o olho pra tronar H É melhor, hein? Baixinho pra galera, baixinho pra galera, baixinho É que eu não tô querendo Com você Deixa Ao menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita nosso fim Não tô querendo Ao menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita nosso fim Respeita nosso fim Vem com Pena Parceiro Maurício Melo Cavalo é nóis Desavença grandemente Respeita nosso fim Vem! Vem! Amor! Eu não vou te dar o gostinho E não ter notícias minhas Vai te cantar as histórias da minha volta Sabe, canta aí, vem, vem, vem Só pra tu me ver, só pra tu me ver, só Não vou te bloquear, não vou te bloquear Vou te bloquear, não vou te bloquear Vai chorar, vai chorar, vai chorar Vai chorar, vai chorar Vai chorar, vai chorar Eu não vou te dar o gostinho E não ter notícias minhas Vai chorar, vai chorar, vai chorar Já pra tu me ver, só pra tu me ver deixar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver, vem, vem, vem superar Não vou te bloquear Não vou ver Tu vai chorar Chorar, chorar, chorar Vai chorar, chorar Vem com pedra, vem, vem Chorar Cimora, Cimora Cimora, meu parceiro, não ganha tecla Somos de música Vem Vem com P e H Você vem assim Vem com P e H Tomem junto, meu irmão Obrigado por tudo Só quem sabe que era assim Ninguém te vê Não te dá like Não tá visualizando tua saudade Não tá visualizando tua saudade Tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama e você deita Não vai me esquecer, aceita 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 Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se contar Que tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brigar, pra usar E eu já tava perto A minha cabeça não tinha você Aí me beijou, fala já E eu já tava bem A minha cabeça não tinha você Aí me beijou, fala já Só cegou quando me sofreu Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se contar Que tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brigar, pra usar Só cegou quando me sofreu Só cegou quando me sofreu E eu já tava bem Minha cabeça não tinha você Não tinha por que você me ligar Não tinha por que você me ligar Só cegou quando me sofreu Vem, vem, vem Vem, vem Minha cabeça não tinha por que você Eu já tô com a música pra vocês Eu já tô com a música Eu já tô com a música Eu já tô com a música Vem, vem, vem Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar teu povo Ele é Deus Se tudo é certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Onde o que Ele vai Sempre ser a gente Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Faz o que Ele é Faz o que Ele é Sempre serás Deus Sempre serás Deus Obrigado por tudo, galera Deus abençoe o grande peito de cada um de vocês Sou grato demais Qual será, Mug? Obrigado, meu irmão Zezinho Eu adoro pelo que Ele é Deus Sempre serás Deus Obrigado, obrigada De todas as pessoas Você agradecer grandemente, caro Tchau Obrigado, galera A desabençoe o grande peito de cada um de vocês Sou grato demais Vivo no saxo Sonalzinho, obrigado Obrigado, minha Mara Obrigado, Deus Estamos juntos A gente não mata no coração No jogo da bola, quem desiste? Papai, chefe E se você me deixar Se arrepender Você não vai encontrar O outro cara que ama em tanto você Como eu E se você quiser É só me telefonar Mande uma mensagem no meu celular É só me telefonar Mande uma mensagem No meu celular Tchau, tchau, galera Eu abençoo a grande vez, quero de você Tem, tem que pegar Tchau, 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 tchau Obrigado, Everybody É Ufore, tu morreu Acho que maravilha Eu não sei Gar spa é antigo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado, Nerdy É a concentração Currently do iPod Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto